Hello, hello galera! O meu nome é Isabela E vocês estão assistindo ao meu canal E no vídeo de hoje, galera A gente vai parar algumas pessoas no shopping E vai falar assim Meu Deus, eu te conheço! Eu posso falar uma foto com você? Aí, galera, vamos ver a reação das pessoas Quem vai ficar mais sem graça? Eu ou as pessoas? Porque eu vou pagar momicl, né, galera? Eu vou fingir que conheço a pessoa de algum lugar, gente Então, se vocês querem ver como ficou o vídeo Bora lá! Brutina, que é você! Pode tirar uma foto comigo? Não acredito! Meu Deus, pode tirar uma foto com você? Eu te conheço! Caramba! Você conhece a outra? Eu tô gravando o vídeo do meu canal, dá oi Você vai lá se inscrever, tá? Que você vai aparecer lá, tá bom? Tchau! Mentira! Mentira, é você! Meu Deus, eu não vou tirar uma foto com você! Tá brincando! Eu tô gravando pro meu canal, dá oi! Eu tô gravando pro meu canal, dá oi! Depois você vai lá se inscrever, é o mundo da Isa, tá bom? Tá bom! Vai aparecer lá! Tá! Tchau! Tchau! Eu tô gravando no canal, dá oi! Eu tô gravando pro meu canal, dá oi! Eu tô gravando pro meu canal! Qual é o canal? Qual é o canal? É canal de que? Mundo da Isa Mundo da Isa? Você vai fazer o celular Avisa, ela tá lá seguindo Eu sigo, pode deixar Dá um oi pra cá Ai, gente Faz de novo Faz de novo Tudo bem, tá tchau Tchau Mentira, é você Eu te conheço Eu te conheço Eu lembro quando É brincadeira Vai aparecer lá no meu canal Você vai lá se inscrever Mundo da Isa Tá bom? Mentira Eu te conheço Tá brincando? Tô gravando pro meu canal. Ok, dá oi. Oi. Vai lá se inscrever que você vai aparecer lá, tá bom? Muito da Isa, tá? Ok, obrigada. Tchau. Tchau, tchau. E o que seria que eu gostei? Eu te conheço. Tá brincando? Eu vou ver. Pode tirar uma foto? Tá brincadeira. Tô gravando pro meu canal. Dá oi. Você vai aparecer lá, tá bom? Você vai lá se inscrever, tá? Pra você... Você vai ver lá. Então tchau. Eu conheço você. Eu vou te mostrar pra você. Eu te conheço. Pra onde? De algum lugar. Posso tirar uma foto pra você? Pode. É brincadeira. Tô gravando pro meu canal. Ah, oi. Você vai ficar com a nossa frente. Você vai aparecer lá, tá bom? No mundo da Isa. Tá? Tchau. Tchau. É você. O que? Eu te conheço. Ai, gente. Pera. Eu te conheço? Pode tirar uma foto pra você? Não. Pode. Pera, eu te conheço. Pera, eu te conheço. Você vai tirar uma foto? Porque eu não sei como ninguém. É ela mesmo. Eu tenho certeza que é ela. Pode tirar uma foto. Eu deixo. É brincadeira. Eu tô gravando pro meu canal. Tá? Oi. Oi. Você vai aparecer lá. Então vai lá se inscrever. É o mundo da Isa. Tá bom? Tchau. Galera, a reação das pessoas foi muito engraçada. Nós ficaram... Como assim, gente? Eu gostei bastante de fazer esse vídeo. Então se vocês gostaram também, ó. Já vai deixando o like. Se inscrevendo aí no canal. Ativando o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade. E compartilha o vídeo com todos os amigos. Beijos. E até os próximos vídeos. Tchau.